Oi gente, que bom tê-los aqui no canal novamente, pra você que já me acompanha aqui meus lobinhos mais uma vez, muito obrigado aí pela sua companhia, pelos seus comentários e se você chegou até aqui e tá conhecendo agora esse espaço, me dá uma força, faz a inscrição também no canal ativa o sininho e você se comporta e eu te agradeço muito por essa moral, tá bom? Olha só gente, apresentadora do Mais Você, a Ana Maria Braga, ela tem deixado aí uma pulga atrás da orelha até da presidência da TV Globo com um recente convite que tem chegado aí ao mais alto escalão da emissora um jantar em sua casa em São Paulo nesse final de ano, os convites estão sendo endereçados a colegas próximos aí de trabalho a família Marinho, executivos e conselheiros do canal, na lista de convidados, alguns que fazem parte do executivo do canal estão ansiosos aí e intrigados, eles ainda não sabem o motivo do jantar e de acordo com uma fonte aí que eu tenho, gente, que tem trânsito na presidência da emissora, inclusive chegaram a sugerir que alguém perguntasse o motivo do encontro pra apresentadora mas a ideia foi desconsiderada aí, pois a atitude seria um pouco indelicada, né? perante aí o convite da apresentadora nos bastidores, gente, sabe-se que o programa da Ana Maria Braga já está todo vapor aí com gravações que devem ditar uma semana de celebração aos 25 anos da atração aí no mês de dezembro mas a Ana Maria já havia, né, encontrado e celebrado na presença da família Marinho e da direção geral do canal várias coisas como, por exemplo, a inauguração da nova cozinha experimental do programa o encontro foi marcado aí por muita celebração, a gente lembra, conversa, agradecimento e por isso a proposta do jantar é vista como um alto ponto de curiosidade aí entre os convidados a maioria dos convidados, inclusive, está ansiosa inclusive executivos aí do canal, pois cogitam a possibilidade de que a apresentadora faça algum comunicado nesse jantar, gente principalmente pelo convite enviado à família Marinho e aí